Como usar um tênis Air Jordan? Escolhendo o par adequado. Escolha um par de tênis Air Jordan com base na ocasião. O grande número de estilos e cores para escolher é quase ilimitado. Uma das primeiras formas de decidir é escolher um par baseado na ocasião que você vai usar. Caso esteja planejando jogar basquete. E gostaria de tênis Air Jordan? Escolha um par com canos altos. O tênis cobrirá seus tornozelos. Ajudando a protegê-los contra lesões. Para ter certeza que está completamente protegido. Amarre os tênis até a parte de cima. Tênis Air Jordan são populares com roupas casuais. As versões de cano baixo. Ou alto. Podem ser usadas com jeans. Shorts e ainda saias ou vestidos. Escolha seus tênis baseado em seus gostos. Air Jordans tem mais de 100 opções para escolher. Escolha o seu tênis baseado em seus gostos e nas cores que você gosta. Caso prefira um estilo clássico. Você pode escolher o primeiro par do tênis já lançado. O Air Jordan e... Além disso... Pesquise as séries numeradas da marca. Desde o Air Jordan e até o Air Jordan XX3. Dê uma olhada nos tênis Air Jordan antigos. Que estão ficando mais populares nos dias de hoje. Observe também os diferentes contornos do tênis para ver qual você prefere. As mulheres tendem a escolher os contornos do Air Jordan e... Por serem mais macios e arredondados. Dê uma olhada nas coleções especiais destes tênis. Os relançamentos. Colecionáveis e os híbridos dos vários modelos do tênis. Escolha pelo preço. Os tênis Air Jordans são conhecidos por serem bem caros. Algumas pessoas gastam muito dinheiro para ter um par exclusivo. Caso você não possa gastar muito. O preço fará diferença na sua decisão. É interessante também reduzir a lista de tênis que você pretende escolher. Usando os tênis Air Jordan. Faça seus tênis serem o destaque da sua roupa. Os Air Jordan foram feitos para serem expressivos. Portanto não precisam combinar perfeitamente com as suas roupas. O visual multifacetado dos Jordans permite que você vista o que quiser. Ou seja. Você pode vestir o tênis e escolher as roupas que realçam as características dele. Use seus tênis Air Jordan com jeans slim que combinem com seu corpo e realcem seu tênis. O melhor é usar estes tênis com jeans slim para que eles se destaquem. Não é recomendado usar eles com jeans largos. Pois eles irão cobrir e ofuscar o tênis. Jeans slim. Ou retos. Combinarão melhor com os homens. Enquanto que os jeans skinny combinarão mais com as mulheres. Escolha um tom de jeans azul que combine com seus Air Jordan. Jeans azul escuro combinam mais. Pois as cores do tênis vão contrastar com a cor escura do jeans. Esses tênis combinam com vários tons e tecidos de calças cargo. E vários estilos de shorts. Dependendo da cor e estilo do seu tênis. Você pode experimentar calças coloridas diferentes e chamativas. É possível vestir também tecidos camuflados e florais. Tanto os canos altos como os baixos combinam bem com mulheres vestindo shorts ou vestidos casuais. Use meia-soquete com seus tênis Air Jordan. Um par de meia-soquete de cor neutra combinará bem com seus tênis. Principalmente as de cano baixo. Quando você calça os Air Jordans. Eles têm que se destacar. Não é interessante que um par de meias padrão. Ou de meias longas. Roubem o destaque dos seus tênis. Enfie os jeans dentro dos seus tênis. Os Air Jordan foram feitos para aparecer. Caso esteja vestindo jeans. Deixe seus tênis à mostra. Para fazer assim. Enfie os jeans dentro do seu tênis. Envolvendo os tornozelos e puxando para cima a língua do tênis. Combine as cores da sua roupa com seus tênis. Realce seus tênis Air Jordan. Harmonizando as cores das roupas com as dos tênis. Jordans são feitos para serem o destaque da sua roupa. Vestir muitas cores ofuscar estes tênis. Caso você queira combinar o acabamento vermelho dos seus tênis. Por exemplo. É melhor adicionar um pouco de vermelho à sua roupa. Você pode vestir um cachecol com partes vermelhas. Um colar ou bracelete. Com um pingente vermelho. Ou tonalidades com borda vermelha. É possível colocar outras peças vermelhas. Como um chapéu. Mochila ou bolsa. Uma camisa com uma estampa vermelha também combina. Sua roupa pode ter grandes quantidades de cores menos chamativas como cinza. Preto. Azul escuro. Branco ou camuflado. Mesmo que seus tênis tenham cores neutras iguais às roupas. Elas não tirarão o foco dos seus Air Jordan. Elas vão dar destaque e coerência a eles. Escolha uma camisa que tenha cores combinando com a roupa e os tênis. Tanto os homens como as mulheres podem vestir uma camisa de manga curta. Camisas abotoadas ou blusas. Embora as mulheres possam ter mais opções dependendo do seu estilo. Caso estejam vestidas de um jeito mais feminino. Elas podem usar uma regata. Uma blusa que mostre a barriga ou até mesmo um vestido. As cores da sua camisa devem realçar seus tênis. Por isso escolha cores neutras ou camisas com um pouco de cores mais vistosas. Estilizando roupas para usar com seus Air Jordan. Combine uma roupa esportiva com tênis Air Jordan de cano alto. Os tênis Air Jordan são, na essência, tênis esportivos criados originalmente para o basquete. Caso goste de esportes. E queira mostrar que você sabe jogar antes mesmo de entrar na quadra. Usar um par de Jordans ajudará. Tênis Air Jordan de cano alto não são só estilosos. Como servem para proteger seus tornozelos enquanto está em quadra. Para manter seus tornozelos bem protegidos e seguros. Amarre os tênis até em cima. Vista um calção esportivo e uma camisa esportiva folgada. Essas roupas impedem que seu corpo fique muito quente durante os exercícios por serem feitas com tecido respirável. Escolha o tamanho certo da camisa e do calção. Homens não devem vestir nada muito largo. Assim como as mulheres não devem vestir nada muito apertado. Além de poder interferir no seu desempenho. Roupas pouco apropriadas também podem tirar o foco dos seus tênis. Elabore uma roupa casual com jeans colado e tênis Air Jordan de cano alto ou baixo. Fora da quadra. O melhor a se vestir com esses tênis são roupas casuais. Quando vestir jeans. Veja se estão colados. Homens devem usar jeans retos e colados. Mulheres devem usar o mesmo ou um jeans skinny. Enfie seus jeans nos tênis para deixar seus Air Jordan em evidência. Puxe a língua do tênis para cima. E caso vista canos altos. Não é necessário amarrá-los até em cima. Use uma camisa que complemente seus jeans e tênis. Ela deve combinar bem com o resto da roupa. Uma camisa de manga curta ou comprida com gola V. Uma camisa com botões. Ou uma blusa. Por exemplo. As mulheres também podem usar uma regata. Combine sua camisa com uma jaqueta folgada. Uma jaqueta jeans. Moletom aberto. Jaqueta camuflada ou uma jaqueta de couro. Elabore uma vestimenta confortável. Os Air Jordan não são usados apenas com calças jeans. Você pode usar calças cargo. Bermudas cargo. Bermudas feitas de qualquer material. Até mesmo calças de treino. As mulheres podem vestir leggings. Prepare seu vestuário imaginando que esteja usando jeans. É possível combinar outros tipos de roupa com outras calças como se fossem um jeans caso você ainda. Queira vestir roupas casuais. Elabore um vestuário semi-casual com seu tênis. Estes tênis não combinam com homens que estejam usando peças de roupas formais. No caso das mulheres. Elas podem elaborar um conjunto semi-casual com Air Jordan. Pois elas têm peças mais estilosas como as saias e os vestidos. As opções delas incluem o Air Jordan com cano alto ou baixo junto com uma saia lápis. Ou um vestido mais macio feito de algodão. Poliéster ou couro. Elabore combinações de cores diferentes com seus tênis. Dependendo da combinação de cores que você vestir com seus tênis. Você pode enriquecer ou arruinar sua roupa. O melhor a ser feito é articular as cores das roupas. Visto que os Air Jordan tem que se destacar em meio a elas. Use os Air Jordan e roupas que combinem suas cores neutras. Os tênis Air Jordan brancos com acabamento preto combinam com jeans e shorts pretos. Ou cinzas. A camisa pode ser tanto uma mistura de preto e branco quanto listrada. Branca com acabamento preto ou escala de cinza. Ou uma cor neutra sólida. Escolha um par de tênis Air Jordan colorido no acabamento que combinem com uma roupa da mesma cor. Escolha um tom de jeans azul que combine mais com as cores dos seus tênis. Não deixe os Air Jordan e suas cores chamativas sobressaírem as cores neutras da sua camisa. Opte por uma camisa que tenha cores neutras misturadas com um pouco de outras cores. Uma ideia é usar uma camisa com uma estampa contendo cores parecidas com as dos seus tênis. Use tênis Air Jordan coloridos com uma roupa colorida. Pode ser algo difícil se você não é bom em combinar adequadamente cores ou padrões. No entanto, caso você tenha um bom óleo para cores, então você conseguirá criar uma roupa divertida. Escolha apenas uma peça de roupa que você gostaria de destacar além dos tênis. Caso você escolha um par de calças coloridas ou jeans. Ou ainda calças decoradas com uma estampa. Que você gosta, sua camisa deve ter uma cor sólida e de preferência neutra.